Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Momentos engraçados barra micos do programa Bom Dia e Companhia, parte 1. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E é, eu sei que esse daqui não foi o vídeo que ele lançou recentemente, como falei pra vocês, tem que aguardar as três semanas, mas eu decidi ver um vídeo antigo dele aqui que eu ainda não tinha assistido. E eu vi que esse daqui ainda não tinha visto, então bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E até vai ser interessante pra ver como é que era a edição do Vício Nerd há 5 anos atrás, é esse tempo de vídeo aqui. Quer dizer, é o tempo que o vídeo foi lançado, não o tempo de vídeo, ou seja... Vocês entenderam, caralho? Calma, cara. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra ver o que ele estará mostrando, beleza? Com certeza! Antes de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Blair Sharks ali em cima, pegue e veja à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Um tempinho atrás eu fiz uma enquete perguntando qual tema vocês queriam ver no canal. A primeira opção mais votada foi cenas cortadas e censuradas em animes, que por sinal eu já fiz. Quem quiser dar uma conferida, no final do vídeo vai ter opção pra você clicar, beleza? É, tá bom! Já a segunda opção mais votada foi momen... A voz do vice-nerd tava bem de garotinho aí, tá ligado? Eu não sei que condições ele tinha não, mas eu acho que ele gostava muito de paçoca na época. Entre os engraçados no Bom Dia e Companhia. Vocês conhecem o Bom Dia, né? Aquele programa que passa no SBT, que você liga, ganha alguns prêmios e que passa alguns desenhos, não é? Inclusive, aqui vai uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabem, mas tem até uma versão coreana desse programa, véi. Mas antes de começar o vídeo, primeiro você vai deixar o seu like maroto, se inscreva no canal, curta a fanpage no Facebook e vamos nessa! Nessa prova, duas jogadoras estavam jogando o famoso jogo da velha. No final da prova, só tinha duas opções, rosa e marrom. Jennifer, que estava jogando com bola, escolheu rosa. Só que aí, mano, veja só no que deu. Ô Jennifer, e aí? Rosa! Marrom, rola, 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 marrom! Qual? Qual? Jennifer rola com o que ela falou primeiro. Foda, irmão! Se colocasse numa rola no dedo, hein? Calma, relaxa, relaxa. Vamos lá. Mano... Jennifer, parabéns, tchau, Manoel. Marrom, marrom, marrom! É a beterrala que colocaram no feijão, prêmio. Outro momento engraçado foi quando o garoto Wesley conseguiu tirar a paciência do Yud. Veja só. De onde você fala, Wesley? De onde você fala, Wesley? Oito. Oito anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da sua... Wesley, abaixa um pouquinho o volume... Oh, meu Deus, espera aí. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor, Wesley. Deixa a TV no mundo. Abaixa... Não, oito não. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor. Oh, mano, coitado. Outro momento engraçado foi quando o Yud fez uma pergunta muito feliz ao jogador Henrique. E ele recebeu uma resposta meio inesperada. Veja só. Alô? Alô? Quem? Fala? Henrique. Oi, Henrique. Tudo bom? Tudo. Henrique, quantos anos você tem? Sete. Sete aninhos? De onde você fala? São Paulo. São Paulo. São Paulo, capital? Me diz aí. Você tá achando o Boudin e companhia legal ou demais? Legal. Legal? Legal. Você não acha que tá demais, não? Não. Não? Tá legal só. Não, tá legal só. Não, tá legal só. Não, tá legal só. Cada um tem sofrimento, não é verdade. Outro momento engraçado foi quando o jogador entrou na linha e simplesmente desligou, velho. Sei lá, eu acho que a mãe deve ter forçado ele a ligar, né? Enfim, só veja. Alô? 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 Eu não quero. Ih, rapaz. Eu não quero. Ai, tá tudo bem. Tadinho, eu não quero. Eu não quero. Outro momento engraçado foi quando uma criança queria ganhar um computador, mas ao invés disso ganhou uma bicicleta. E olha no que deu. Não, é dois, é três e já. Se dá a roleta aí, meu irmão. Até hoje eu até quis participar, mano. O computador, o computador, o computador, o computador. Me dá em, me dá em, computador. Computador, computador! Me pegarem na bicicleta. Ih, já era. Já era. Calma, Gui. A bicicleta é muito legal, tá bom? Não chora não, não chora não, por favor Um beijo, um beijo Ah, gente, que dó, cara Que dó, mano, pô, é uma criança, cara Imagina, meu filho tá ligando, ele quer ganhar alguma coisa de carro, sei lá, carrinho controle remoto, não sei Cai, sei lá, celular, tá ligado? Que pra ele hoje não é relevante Ele só usa o telefone aqui quando ele pega Fazer de conta que é um volante, tá ligado? Pô, é claro que a criança vai chegar Pô, caralho, deu até mó dó aqui, cara, na moral Não podemos esquecer da nossa querida Maisa Que já protagonizou muitos momentos engraçados Um deles foi quando um garoto conseguiu tirar a paciência dela Veja só E aqui vai uma triste história de um garoto que queria ganhar um PlayStation E acabou ganhando um jogo da vida, velho Meu, nossa, que derrota 3, 3 Foi um jogo da vida Jogo da vida Cara, qual? Mas é um jogo da vida? Gostou, Bernardo? Não Eu sou apresentadora de primeira classe Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Vou ficando por aqui até o próximo vídeo Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom, já está isso aí Para o vídeo nerd da antiga, tá ligado? De 5 anos atrás esse vídeo aqui A voz dele estava bem diferente até A edição mais simples Mas, mano, não deixou de ser engraçado Esses momentos aqui também, tá ligado? Bom, não lembro de Bom Dia e Companhia Não lembro desses momentos assim De ter assistido, eu acho Mas eu, pô, assisti é pra caraca na época É, muito provavelmente deve ter visto aqui Mas eu não lembro Esses momentos aqui Icônico, por assim dizer, né? Gostava pra caraca de ver Ligar a Justiça Ainda gosto de Ligar a Justiça Sem Limites, principalmente, tá ligado? Super Choque X-Men Evolution Era um dos fortes ali, tá ligado? No Bom Dia e Companhia Mas esses momentos dos prêmios Às vezes era mó da hora também, tá ligado? Até hoje eu quis ligar também pra participar Mesmo sendo grande já Era só botar uma vozinha de criança Oi, eu quero Playstation Ai, vai que eu joguei o jogo da vida Que merda É isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o meu react Tá bom? Vou deixar o link desse vídeo na descrição Espero que vocês tenham curtido, tá bom? E claro, vou dar uma olhada também Nesses dois vídeos aqui Que estão aparecendo Se vocês quiserem que eu veja mais algum vídeo antigo Do Vício Nerd Que talvez eu não tenha visto ainda Deixe nos comentários o vídeo específico Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu